Adquira as novas mensagens do fenômeno pentecostal Pastor Marco Feliciano E leve um avivamento para sua casa A solidão está sumindo Eu profetizo que hoje Deus vai te dar uma nova vida Uma nova opção Uma nova história Uma nova língua estranha Um novo salto para cantar Deus vai colocar força em você Recebe! Recebe! Recebe esse poder agora! O Homem em 3D Simplesmente Pedro Prisão Preventiva Não é bom que o homem viva só Gravada na mais famosa igreja quadrangular do Brasil O Templo dos Anjos Deus vai expulsar a solidão E eu profetizo que antes do ano terminar Você estará casado A senhora estará casada Ou no mínimo noivo E vão profetizar A pessoa que vai chegar Terá três características Primeiro, vai ser bonita Até doer as vistas Segundo, vai ser cheia do Espírito Santo Terceira, vai ter a vida financeira resolvida É namorar para casar Quem pega esse milagre? Assista e seja edificado E vai ser queira você Tchau! Tchau! Amém.